Nesse fim de semana, Jean-Luc Peter Kopp fez a sua estreia na Fórmula 2. Ele, que foi o campeão da Fórmula 3 Regional Europeia no ano passado, deu um passo longo, passou direto para a última categoria antes da Fórmula 1. Chegou lá como campeão da Fórmula 3, mas ele é apenas um estreante. Só que um estreante que marcou, e marcou com ênfase, a sua presença na categoria. Ele vai nos contar agora, em detalhes, como foram essas três primeiras corridas no Bahrein. Bem-vindo, Jean-Luc. Fala, Lito. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. E feliz por estar conversando com você aqui sobre a sua estreia na Fórmula 2. Jean-Luc, nenhum resultado realmente marcante. Mais atuações, sem dúvida, que deixaram a impressão muito boa. Qual é a sua avaliação desse fim de semana? Claro que a gente, por mais que a gente fosse realista e otimista para o fim de semana, a gente esperava um fim de semana para conhecer a categoria, a dinâmica do fim de semana, aprender tudo o que eu precisava aprender sobre o campeonato. E foi exatamente assim. Desde a sexta-feira até a última corrida, claro que a gente teve alguns problemas técnicos na corrida 1 e na corrida 3. E também uma sexta-feira bem difícil, se acostumando com a pouca quilometragem. Mas a corrida 2, por exemplo, foi um ponto alto. Uma excelente largada e começo de corrida. A corrida vim de 17º para oitavo, vindo muito bem logo atrás do vencedor da corrida. Ritmo muito forte naquelas primeiras voltas. Mas claro, depois faltou um pouco de maturidade com os pneus e acabei chegando em 13º. Mas deu para ver que a categoria, o nível é o mais alto das categorias de base. Por isso que você vê muitos pilotos todos os anos indo dali para a Fórmula 1 e sendo competitivos, como foi o caso, por exemplo, do Yukitsuno desse fim de semana. Então, acho que foi planejado. A gente cumpriu os nossos principais objetivos, que eram se acostumar com a categoria, se acostumar com os pneus, passar por experiências difíceis e complexas, digamos, dentro do fim de semana. E agora pronto para a segunda etapa em Mônaco, daqui a dois meses. Realmente, essa sua segunda corrida foi bem acima da expectativa. E o número que me impressionou muito é que a sua melhor volta, a sua volta mais rápida, foi a nona entre 22 concorrentes. Quer dizer, a velocidade está aí, pelo menos numa corrida mais curta do que a principal, que é o seu hábito anterior. Até agora, todas as suas corridas foram corridas sprint, como eles chamam, tanto na Fórmula 4 quanto na Fórmula 3 regional. Foi essa adaptação, essa menor duração, te ajudou? Sim e não. Acho que dentro da corrida, por mais que seja uma corrida sprint, digamos, que é para ser curta, você ainda tem que tomar muito cuidado com os pneus. Por exemplo, na segunda corrida, por conta de um safety car no fim da corrida, a gente teve um pit stop para muitos pilotos, um pouco de estratégia ali. Então, continua sendo uma corrida longa pela questão da pequena duração de grip dos pneus. Acho que muita coisa que eu passei no fim de semana nessas duas corridas sprint me ajudaram muito para chegar um pouco mais preparado para a corrida longa, que no fim são dois extintos curtos ali, até mais curtos do que a duração da sprint. Então, de novo, é igual para todo mundo. Acho que depende mais das equipes de se adaptarem melhor ao formato do fim de semana, mas claro, tendo mais corridas sprint ao longo do ano, vai ajudar os novatos, sem dúvida nenhuma. E os pneus, já? Todo mundo que chega à Fórmula 12 ou até a Fórmula 3, Fórmula 3 FIA, a categoria pela qual você não passou, falam que é realmente o maior problema. É esse fantasma todo? É. Acho que a sensibilidade deles me impressionou bastante, porque em várias categorias você pode, às vezes, sofrer com desgaste, muito menos, claro, mas de alguma forma ou de outra você passa por essa experiência. Só que você chega na Fórmula 2 e um grande fator que eu acho que, às vezes, os espectadores não sabem ou não consideram tanto é que da classificação para a corrida você tem que, obrigatoriamente, descer o nível de downforce. Então, você anda com muito menos asa na corrida do que na classificação, isso por regulamento. Tem o mínimo de asa ali, ou, digamos, o máximo de asa que você pode usar é muito menor durante a corrida. E isso faz uma grande diferença nos pneus. É muito mais fácil de você deslizar com o carro, principalmente no começo, e isso tira muita borracha do pneu. Então, muito fácil de você cometer pequenos erros ali. E se você faz isso em duas, três voltas no começo da corrida, ou, às vezes, um erro com o balanço de freio, às vezes, tendo aquelas micro travadas traseiras, você pode acabar com o pneu, mesmo que não pareça, e depois que você chega naquele fundo do poço, você nunca mais recupera. Então, essa sensibilidade do pneu durante as corridas me impressionou muito, e foi a minha, digamos, a minha maior dificuldade, por exemplo, na corrida dois, que me impediu de manter a posição ali. Mas faz parte do aprendizado, e eu vou trabalhar nisso para a próxima. Como é que você avalia o seu desempenho em termos de satisfação e da equipe? Você está numa equipe que está tentando a recuperação de anos complicados. Eu acho que nesse momento, por mais que eu queira estar num certo nível, que eu queira atingir um certo resultado, seria injusto com a equipe e com mim mesmo querer chegar de cara e entregar, né, fazer um fim de semana num nível acima da minha experiência. Eu acho que é importante passar por esses momentos mais difíceis, por esses momentos mais complicados, para realmente aprender rápido. Às vezes, se você tem um fim de semana, digamos, constante ali, num nível mais baixo, você não aprende tanto e você não se acostuma tanto quando você precisa dar o passo à frente. Então, claro que a equipe também, né, como conjunto não está satisfeita onde a gente está agora. A gente sofreu algumas dificuldades em termos de setup, em termos de de gerenciamento do pneu também, mas isso faz parte, né, de vez em quando você chega no fim de semana e você não está 100% preparado para todas as situações. E isso a gente viu como foi e tem muito tempo agora até a próxima para chegar mais em cima do trabalho e ter que mudar menos coisas durante o fim de semana. E o que você leva de conhecimento, de aprendizagem desse fim de semana? Muita coisa, sem dúvida alguma, talvez o fim de semana que eu mais aprendi nos meus três anos de carreira de fórmula. Eu acho que passar pela essa primeira experiência muda muita coisa. Antes eu cheguei no fim de semana de corrida sem saber muito como as coisas seriam. Mesmo que eu tivesse estudado, que eu tivesse revisado, que eu tivesse repassado tudo muitas vezes com os engenheiros e com todo mundo ali, você nunca realmente sabe de verdade o que vai acontecer até você passar por isso a primeira vez. E agora que eu completei meu primeiro fim de semana como piloto de Fórmula 2, eu vou poder chegar muito mais preparado para a próxima corrida já tendo uma ideia mais clara de como as coisas vão ser e como tudo vai acontecer. A próxima corrida é em Mônaco. Circuitinho que não dá para dois carros lado a lado. Você já fez corrida de rua? Mônaco, eu sei que você nunca correu, mas você já fez corrida de rua? Nunca na minha vida, vai ser a primeira vez. E quais são os planos para você se preparar para isso? Porque é um desafio totalmente diferente, não é, Jango? Sem dúvida nenhuma. Vai ser um fim de semana um formato um pouco diferente. Você sabe que a classificação é basicamente 90% do fim de semana. Você não tem tanta ultrapassagem, vai ser muito difícil de você recuperar na corrida. Também é uma pista onde o desgaste dos pneus é muito menor que o Bahrein. Você sempre usa os compostos mais macios naquele fim de semana e durante a corrida também você mais ou menos vai puxando todas as voltas. então vai ser importante chegar preparado. Mônaco eu acho que vai ser um pouco mais igual do que outras pistas ou do que o Bahrein pelo menos por conta da quilometragem de todo mundo ali. Até os pilotos que já correram ali às vezes correram uma, talvez no máximo duas vezes mas nunca tem treino nunca tem nenhuma atividade em Mônaco durante o ano. Então vai ser um pouco mais igual o pessoal não tem tanto tempo de pista antes do treino e mesmo no treino a gente tem pouquíssimas voltas então vai ser interessante ver a classificação e acho que de novo a adaptação vai ser chegada e vamos lá quem não quer correr em Mônaco vai ser uma coisa muito especial sem dúvida. E como é que vai ser a sua preparação? Bom simulador muito simulador até lá a gente tem um treino antes disso em Barcelona acho que do dia 23 a 25 de abril mais uma oportunidade de ganhar confiança com o carro e depois daquilo acho que a gente tem duas ou três semanas antes da semana de coisa de Mônaco então simulador todo dia para se sentir confortável e estudar e na hora que chegar lá se virar nos 30 porque quem ganhar um pouco mais de confiança quem conseguir explorar o carro explorar a pista um pouquinho mais vai fazer muita diferença você sabe ao mesmo tempo que por exemplo no treino você não pode ir ao 100% porque um erro pode custar a sessão inteira então vamos fazer tudo que está no nosso controle e depois a hora que chegar lá se a gente se sentir preparado vai ser um grande passo à frente Januca muito obrigado pela sua participação parabéns pela sua estreia principalmente não só pelo aprendizado pelo que você mostrou de competitividade principalmente naquela segunda corrida pela sua evolução e vamos deixar uma coisa já combinada vamos conversar depois do teste do teste de Barcelona perfeito muito obrigado Lito Música